Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala aí Ale. Bloqueado, irmão de Rodrigo Mussi, revela rompimento após ajudar o ex-Big Brother. Vida que segue. O advogado Diogo Mussi, que apoiou o Rodrigo durante toda a internação, após o grave acidente que ele sofreu, desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira ao ser questionado pelos fãs. Notando um afastamento entre os dois seguidores, colocaram o dedo na ferida. Você acha que falta reconhecimento do Rodrigo para com você? Comentou um. Ele então respondeu de forma indireta. Prefiro não comentar essas coisas para que não haja más interpretações ou especulações. Afirmou ele que ainda contou que a relação entre os dois agora é apenas à distância. Outro fã elogiou os cuidados do advogado com o irmão. Diogo, você foi maravilhoso no processo do Rodrigo. Eu vi muita força em você. Parabéns. Escreveu. Obrigado de coração. Reconhecimento é para poucos, infelizmente. Mas seguimos. Afinatou ele. Diogo Mussi disse que estava recebendo muitas mensagens, mas evitou entrar em detalhes. Mas confessou que os dois se bloquearam. Muitas perguntas assim. Não entraram no mérito, mas é isso. Bloqueado lá, bloqueado cá e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreveu no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.